Prêmio Sustentabilidade A Vara do Trabalho de Tianguá foi escolhida pelo Pleno do TRT do Ceará para receber a homenagem do Prêmio Sustentabilidade em reconhecimento pelas suas ações e boas práticas de gestão ambiental. A unidade judiciária realizou a contratação de um pátio de compostagem para realizar a separação do lixo e dar um destino correto aos resíduos orgânicos. O objetivo da iniciativa é criar um ciclo mais sustentável do consumo, evitando o desperdício de alimentos e diminuindo os impactos negativos no meio ambiente, uma vez que essa ação reduz a emissão de gases do efeito estufo. Com esse projeto, a Vara do Trabalho de Tianguá também busca se alinhar à Agenda 2030 da ONU, em especial quanto aos objetivos de desenvolvimento sustentável de cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida na terra.